MÚSICA MÚSICA E aí quando chegamos aqui anything else , Duck it is called Bunny How the price of Bunny is the tree ? $1850 And you can see it comes in different colors 8 8 8 8 8 8 lágrima hein mas é West é é é bem é é é o mesmo preço? é o mesmo, é o mesmo é o mesmo então, aqui temos uma coisa que você pode ver aqui, uma coisa que você pode ver aqui, uma coisa que você pode ver não se preocupar, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, esse é o motocross você pode usar em alguma coisa você pode usar em qualquer um carro, mas ele fica melhor para o carro aqui, qual é a vega mount? 2x1 series e que está a ser? 2 tonneira 2 tonneira aqui você pode ver. é um outro color é uma diferença entre as outras e um verde, e um verde, e um verde é um pouco grande é um grande e todos os preços tem todos os preços tem todos os preços tem é o lado dequoration e a linha não é é o lado direito como a gente precisa que é o preço vai para? 携ици mais $099 vamos hacer $199 $199 some Not dan é Este este La � Este Tero sehen um um click on and look at the range which are about 5 sapphias and� Druckmann yes.. é aqui probar riding helmetsここ com pin-lock, anti-fogging though emの comam Ums and dual glasses edge of the mountains liar... Se inscreva no canal e se inscreva no canal é É antifobie, com a dual visor também, com a Dot Certificado. Apex Dot, tudo certificado, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, eu tenho a mesma coisa, eu também tenho a mesma coisa. mas não tem nada mas não tem nada mas não tem nada eu acho que eu tenho meu irmão também tem um E aí, você pode ir lá para ver. Esse é o normal de Sturz de Thunder que tem colocado na TZ Moto Tube. Qual o preço de esse preço? Aqui está escrito. O que é o que é o que é? Aqui está o kit de At이다, certo? É, deve ser que ele está ouvindo. Como este tipo de range. Ei, isso é ele. Ele é grande a normal use. Este é o que eu soube. Você pode usar isso aí. Aqui estão os robôdos. Estas... Estão trabalhando sobre as coisas. É, você tem que não tem isso aqui. Ele tem um sentimento. н Resulta, viu? Ele tem um sentimento. Olha aqui o que isso é novo? Ele tem um sentimento. Ele tem. Ele tem, como essa, vai. é uma opção muito boa ela é muito nisso é um ponto de qualidade então qualificação? que o preço do tchá? R$2,000 esse é R$2,000 então você precisa de se você não abrir de mão você também abrir aqui a ponta que acusou muito grande você não abrir de mão de um papel ó é e assim está. $2,000. Rápido de ver com 20000€. Rápido de ver com 20000€ a gente. Olha aqui os clientes aqui estão. e o meu vale é um tipo de normal alvo de uma interesse. Que preço irá com 2400€. É uma outra coisa no dia de ver que o meu amor. a gente vai lá e se vocês gostam de ir lá vamos lá estão muito boa e de uma boa qualidade as coisas de um o vídeo em hoje se você gostou do meu canal se inscreva, like e e se gostar com meus amigos agora vou ir meltedar e nos próxima bai